Vamos lá pra mais um vídeo. Tudo bem, galera do canal? Antes, né? Falar tudo bem pra vocês. Vamos falar sobre vale a pena fazer psicologia. Deitar naquele divã e ficar ouvindo as pessoas contar seus problemas? Será que é só isso? Roda a vinheta. Bom, todo mundo já viu em filme que um psicólogo fica com seu caderninho, o seu paciente deitado no divã, contando os problemas e o psicólogo só concordando. Mas será que é só isso a profissão de psicólogo? Vamos entender um pouquinho mais aqui nessa playlist do Vale a Pena. Antes, se inscreva no canal pra você conhecer mais profissões dentro da carreira que você quer escolher pra sua vida. Então isso é fundamental você conhecer diversas até decidir. Vamos lá pra psicologia. Esse profissional, ele vai estudar fenômenos psíquicos e comportamentais do ser humano. Meu Deus, imagina quanta coisa não se acha disso. Ele vai diagnosticar, tratar e até prevenir problemas mentais dos seus pacientes. E não só isso, distúrbios de personalidades e também distúrbios emocionais. Então é trabalhar o ser humano. Vamos entender o que que passa na cabeça do ser humano. Não deve ser um negócio muito louco, né? Você imagina entender o próximo. A gente não entende nem a gente mesmo, às vezes. E o que se pode fazer depois que você vira realmente um psicólogo? Depois que terminou a faculdade. Pode trabalhar com psicologia clínica, comportamento do consumidor, orientação profissional, psicologia esportiva, psicologia educacional, psicologia da saúde, psicologia hospitalar, psicologia jurídica, psicologia do trabalho e organizacional, psicologia social, psicologia do trânsito. Tem muita gente que precisa dessa psicologia. Psicomotricidade, Olha quanta coisa se pode trabalhar dentro do ser humano. Você que decidiu fazer psicologia, o curso é de aproximadamente 5 anos. E depois que você se forma, o ideal também é você se especializar em uma área do ser humano, seja ele emocional ou comportamento. E o salário base é de mais ou menos R$ 2.250,00. Mas você que quer abrir o seu próprio consultório, aí o valor a ser cobrado depende de cada profissional, o que você quer cobrar do seu paciente. Então, espero que tenham entendido um pouquinho sobre psicologia, muita coisa para se fazer nessa área, e não apenas trabalhar em consultórios, como muitos pensam. Então, até o próximo vídeo sobre profissões. Se inscreva aqui, e vamos ver se vale a pena fazer essa faculdade. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho